Mamoru, vamos! Eu entendi. Sim, vamos. 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 Mamoru! Deja! Deja. O que você está vendo? Chega de Então, o que é o ataque de um ataque e atalimento? Sim! Tá! É o ataque! Então, se eu fornecer, é um ataque de um ataque de um ataque! . . . Dando agora! Eu sou um filho, mas está com uma cor docentagem por um ferrido. Por que eu sou a cor docentagem por um ferrido? Então, não é o que se dá para? Mas tem mais que alguma coisa. Então estou com uma cor docentagem Fikaz. Ah! 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 Câmara, Câmara! Câmara, não tem problema? Câmara, está tudo bem? Está tudo bem, mas... está tudo bem.